Então, minha gente, tudo bem? Posso, Galvão? Posso? Posso ou não? Então, diz lá. Então, minha gente? Então, minha gente, tudo bem? Podes fazer? Então, minha gente, tudo bem? Ora, é assim... O que é que tens para anunciar? Escala-te caralho. Eu não sei se pode ser as neiras assim no vídeo deles. Por isso não me nerves. Está bem? Está bem? Então, minha gente... Deixa-me eu falar, pá! Eu já sei o que é que vou dizer. O que é que vais dizer? Eu vou... Primeiro vou... Deixa-me falar, cara. Ponto de situação. Então, minha gente, venho aqui hoje... Continuo. Venho aqui hoje... Queres que eu diga por ti? Dizes tu. Dizes tu. Tu estás com uma vontade de dizer. Podes dizer. Eu não. Não tenho vontade nenhuma. Então posso. Deixas-me trabalhar ou quê? Deixo trabalhar. É que isto, no fundo, é o meu trabalho, sabe? Pagam-me para isto. O YouTube paga-me para fazer estas coisas. Paga, paga. Não paga. Paga, paga. Isso é ilusão. Não, paga, paga. Paga muito. Este casaco... Comprado com o dinheiro do YouTube. Está bem. O casaco é do António, não é meu. Ponto de situação. É assim. A Prisa Audiovisuais, novamente, vai fazer uma antes-estreia no Colombo do filme Divergente. E cabe-me, a mim e outros youtubers, distribuir dois bilhetes a quem comentar no YouTube e também no Facebook. Se calhar eu vou explicar isto, menino. Para de rir, caralho! Não, é que está cómico, mas está bem. Está cómico. Eu estou a tentar explicar as coisas, não é para estar cómico. Tu tens que ouvir com alma e coração. Com alma... Não, não é com alma. Estou a ouvir com alma e coração. Com alma e coração. Quem quiser ir ao cinema na próxima quarta-feira... aqui com o G. Comigo. E com outros youtubers a sério, que também vão. Comente na cena. Tanto aqui no YouTube como aqui no Facebook. Depende de onde estiver a ver isto. E... E dá jeito. Não dá jeito. Tem que ser. Quem comentar e com esse tem que ter gosto nas páginas, nos links que estão em baixo, da Prisa Audiovisuais e não sei quê. E está o trailer em baixo também, vejam, para quem não sabe o que é. Mas é um filme muito engraçado, de uma rapariga que não tem medo. É muito chique. Vai ser muito chique. Vai ser muito divertido. Vamos ao Amex. E à borda. Pronto. Beijinhos. Agora vou ripar mais o António. Vou fazer aquela cena.